Fortemente realizava uma orientação de carreira para os alunos de MBAs, mas comecei a perceber que, de uma ou de outra forma, eu causava um alto impacto com algumas reflexões e alguns questionamentos que eu realizava com esses alunos. E fui procurar me preparar em relação a isso. Já que eu vou ajudá-los ou, de alguma maneira, apoiá-los, o que eu tenho que fazer? A primeira certificação que eu fiz no Brasil foi na Sociedade Brasileira de Conte. E me lembro, como se fosse hoje, de uma conversa que tive com o Vilela e que me levou a decidir por isso. Porque, até que me provem o contrário e será difícil, a Sociedade Brasileira de Coaching é a instituição de capacitação e formação de coaches que mais entrega a metodologia no Brasil. Você faz uma viagem para dentro que é uma viagem extremamente valiosa. Na verdade, esse é o grande convite que a formação do coach faz com todo ser humano, que se permite e se dá o presente dessa formação. E essa viagem para dentro traz algumas mudanças muito claras. Você deixa de ficar, caso ainda o seja, você deixa de ficar centrado no eu. Não tem que, necessariamente, ficar centrado no outro, mas, minimamente, você fica centrado no nós. Você cria uma maior percepção, primeiro de si mesmo, depois do outro, e de todos os processos e estímulos que o cercam. Um período até que me lembrou uma música do Guilherme Arantes, que a parte da música diz assim, Como sou feliz, quero ver feliz quem é o Guilherme Arantes. Eu acho que essa é uma das grandes experiências mentais pelas quais um coach passa ao longo de sua formação. Ele desenvolve mecanismos de identificação de seus talentos, de suas potencialidades, obviamente também de seus pontos a melhorar, e uma capacidade de eu-liderança muito forte. Qualquer líder se tornará, ao longo do tempo, um líder cada vez melhor, se ele conseguir ser um grande eu-líder, se ele conseguir provocar mudanças em si mesmo, em um nível de exigência e aceitação que lhe permita um equilíbrio e manutenção de estado de felicidade. Mas eu preciso deixar aqui um forte agradecimento a todo o pessoal da sociedade, brasileira de coaching e ao mesmo tempo parabenizá-los, porque em primeiro lugar, a vocação da sociedade brasileira de coaching é não só a formação de coaches, a entrega dessa metodologia, mas também e principalmente na profissionalização e normalização desse mercado. Guilhela e a Flora sabem que eu penso isso a respeito da tarefa deles. E eles sempre contarão com o meu apoio a todo e qualquer momento que desejarem. E eu sou muito grato para que, através de todas as formações que recebi e tenho recebido, na sociedade brasileira de coaching, que eles vêm me permitindo, me apoiando, percebendo, assim mesmo como eu venho desenvolvendo a crença, que nós podemos fazer seres humanos cada vez melhores, apoiando essas mudanças e, portanto, um bom progresso até que a sociedade tem. E nós, coaches, por ela formados, temos que procurar fazer um Brasil melhor, com empresas melhores, executivos melhores e líderes melhores.